Fazer dieta é cansativo, passar fome por meses, deixar de comer um sorvete ou um bolo, é uma punição bem cruel e tudo isso em busca de um corpo ideal. Pelo menos é o que nos disseram, né? Mas felizmente pode haver algo pra aliviar tanto sofrimento que chamamos de pausa na dieta. Pode parecer contra-intuitivo no começo, porque afinal de contas você quer perder peso. E pra isso acontecer, você deve ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta. E adicionar uma pausa na dieta significa que isso vai interromper os resultados ou até pior. Recuperar o peso perdido. Mas se eu te disser que essa crença é exatamente uma ferramenta potencial pra quem entrou no temido efeito platô ou apenas está com dificuldade em dar continuidade na dieta. Em 2003, os pesquisadores tentaram acelerar os efeitos mais comuns vistos em pessoas que abandonaram as suas dietas, particularmente pelos efeitos negativos de recaídas ou ganho de peso. E pra surpresa de todos, os participantes que receberam pausas prescritas durante um programa de perda de peso, sendo duas ou seis semanas, não ganharam peso significativo e ainda não tiveram dificuldade em retornar à dieta em seguida. E ainda foi visto que ao longo de 5 a 11 meses, a perda de peso não se diferenciou entre uma dieta contínua versus com pausas prescritas. Segundo os pesquisadores, parece que o planejamento da pausa, e não uma pausa aleatória, foi o que determinou os resultados. Os mecanismos fisiológicos durante as pausas mostraram ser determinantes, com a sugestão de que intervalos reparam possíveis desequilíbrios hormonais, particularmente a leptina, que controla a nossa fome e os hormônios da tireóide, que regulam o metabolismo. Também sugeriram que as pausas na dieta aumentam o NIT, ou a termogênese de atividade sem exercício, e isso significa que um déficit calórico a longo prazo pode fazer com que a pessoa inconscientemente fique menos disposta ou sem energia para realizar as atividades do dia a dia e até a atividade física. Ou seja, o combustível adicional das pausas pode reverter esse declínio. Benefícios psicológicos também podem existir. Voltando para a ideia do planejamento, os pesquisadores mostraram que as pausas planejadas removiam o sentimento de culpa decorrente de alguma falha pessoal de quem segue uma dieta há muito tempo. Por ser algo planejado, isso pode levar a um sentimento positivo e não negativo, dando até um gás a mais para quando retornar à dieta. Em mais um estudo feito em 2014 com mulheres obesas, o grupo se dividiu em uma parte seguindo uma dieta contínua e a outra seguindo uma dieta semana sim e outra não, para justamente quebrar o cronograma. Eles descobriram que após oito semanas, a dieta contínua levou a maior perda de peso, em torno de 3,5 quilos versus 1,9. Mas ao longo de 12 meses, as diferenças não foram significativas. E para concluir, em 2018 tiveram pesquisas sugerindo benefícios superiores com as pausas prescritas. O estudo foi intitulado como Minimizando a termogênese adaptativa e desativando o efeito rebote. Eles randomizaram homens obesos para um grupo de dieta contínua, com um déficit calórico de 33% por 16 semanas, em outro grupo com a mesma restrição, com o mesmo tempo, mas com uma pausa planejada de duas semanas a cada duas semanas. E o resultado foi que para aqueles que completaram todo o programa, a perda de peso foi 59% maior nos participantes que fizeram as pausas, e em seis meses a diferença saltou para 80% a mais de peso perdido. E o motivo disso foi que o grupo que seguia um déficit calórico contínuo acabou recuperando a maior parte do peso perdido. Mas é claro que, como eu sempre digo em relação aos estudos, nem tudo são flores. A intervenção da dieta contínua durou 16 semanas, e o protocolo com pausas durou 30 semanas. Isso tudo porque os pesquisadores quiseram igualar a duração da restrição, sendo 16 semanas em ambos os grupos, o que faz sentido. Mas esse tempo maior de dieta pode ser indesejado para quem precisa ou quer perder peso de forma mais rápida. Mas a conclusão disso tudo é que, sem pressa, os resultados são duradouros. E mais um ponto que deve ser levado em consideração é que, durante as pausas na dieta, os participantes não comeram tudo pela frente em quantidades absurdas, e os resultados, mais uma vez, foram em indivíduos obesos. Então ainda não se sabe se esses mesmos resultados aconteceriam em pessoas mais magras. Mas ainda assim parece existir benefícios tanto fisiológicos quanto psicológicos para quem não tem um percentual de gordura tão alto. Ao invés de você fazer pausas tão curtas, uma estratégia interessante poderia ser 4 semanas de restrição e uma não. O principal ponto desse vídeo é que as pausas na dieta servem como alternativa para você continuar seguindo o plano, sem culpa e ainda tendo resultados. Então se você é um tipo de pessoa que luta com a perda de peso, tente fazer uma pequena pausa programada, apenas se alimentando bem, sem contar calorias, e é claro, praticando atividade física, bebendo água e dormindo bem. Isso pode se tornar um restarte para você voltar com a dieta. Espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer sugestão basta pôr aqui nos comentários e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!